Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de compra de supermercado do mês de junho, gente. Eu vou ser rápida pra vocês porque tem uma criaturinha ali morrendo de sono. Então, eu comprei três pacotes de filé de frango. Só tinha filé de peito, gente. No mercado não tinha mais coxa de asa, nem frango a passarinho, nem frango de jeito nenhum por causa da greve aí. E foi R$11,95 cada um. Eu comprei três pacotes. Essa linguiça de frango pifá foi R$13,95. Ela tem... eu acho que é um quilo. É, um quilo. Uma margarina doriana, R$2,49, cremosa. E duas delícias, Supreme, R$3,75. Aí eu comprei duas cartelas com quatro iogurtes cada uma desse paulista, R$0,65 cada. Esse bacon aqui foi R$5,60. Esse foi 500 gramas de queijo mussarela, gente. Foi R$9,50. Esse presunto aqui, R$5,70. Presunto pré-cozido. E essa mortandela defumada, R$8,95, 300 gramas. Aí eu comprei danoninho. Esse aqui foi R$1,19 cada um, gente. Porque diz que é com frutas, né? Morango, uva verde e framboesa. R$1,19 cada potinho desse. Dá nove e tanto aqui a cartela. E esse aqui, acho que foi R$1,49 os dois juntos. E esse aqui, desse brininho curtinho. Esse aqui foi R$0,50 cada um. E esse aqui foi um brinde do mercado lá pra mim. Agora, pra essa parte aqui, ó. Eu comprei 7 quilos de açúcar. Tava R$2,10 cada quilo. 7 quilos de arroz emoções, R$2,60. 3 pacotes de café. Esse café Macaúbas, R$4,50. E aí, gente, eu comprei um pacote de cevada. Pra ver se eu consigo beber. Porque meu cunhado, ele só bebe cevada. R$4,79. 500 gramas. Aí eu comprei dois... Desse aqui. Café solúvel. R$2,99 cada... R$2,29. E R$2,99. Tô entendendo mais nada, gente. Um é R$2,29 e o outro R$2,99. Eu não entendi nada. E é o mesmo. Aí eu comprei dois, que eu faço aquele café cremoso. Um flocão. R$1,99. Coringa. Oi, filho. É de uva. É de uva. Um arroz. Emoções. Parabolizado. R$2,70. Dois pacotes de feijão Dona Alice. R$3,99 cada um. Aí eu comprei essas sopinhas aqui pra experimentar. Da Vono. R$1,99 cada uma. Peito de frango com queijo. Batata com carne. E aipim com costela. Camomila pra fazer chá. R$0,95. Isso aqui, gente. Eu vou fazer os geladinhos. Vou ver se é bom. Sabor kiwi. É novo isso aqui. Você coloca um litro de água. Um litro de leite quente. Dez colheres de açúcar. E bate... Vinte colheres de açúcar. E bate no liquidificador com essa mistura aqui. Esse ali é sabor kiwi. Um papel manteiga. O Rian tá furando açúcar, Breno. Pega ali. Gente, ele fura todos os açúcares, ó. Rian, pode ir não. Pega dele aí, Breno. Papel manteiga, gente. Eu não sei. Rian! R$5,99. Jesus. Esse papel filme aqui, gente. R$3,39. De 30 metros. Pera, mãezinha. Gravar com criança é um horror. É vida real. Esses tangues aqui de abacaxi e de tangerina. Quatro tangues. Foi R$1,10. Bicarbonato de sódio. Três pacotinhos, R$0,85. Centavos. Tortuguita, R$1,00. Caldo quinoa, R$2,49. Coco ralado. Esse aqui, desidratado integral, R$2,25. Lá, violeteira. Um achocolatado mágico, R$3,29. Dois macarrão parafuso. Esse aqui é massa de sêmola, R$3,80. E esse aqui, parafuso com ovos, R$3,25. Todos da Yara. Uma massa de bolo Dona Benta, R$4,80. Um macarrão imperador, R$2,20. Desse espagueti. Os sucrilhos. Gente, eu não lembro o preço dos sucrilhos. Aqui tem miojo de galinha caipira, R$0,99 cada um. Acho que tem seis. Uma aveia em flocos, R$3,19. Aí aqui tem esses cookies da Nestlé, R$2,20. Eu comprei dois, já estão esbagaçadinhos, né? Porque eles não têm cuidado ao embalar. Uma bolacha, né? Mousse de chocolate, R$1,99. Ó o Rian, gente. Pegou outro açúcar. Pega ali, Breno. Uma torrada dessa da Visconti tradicional, R$3,29. Uma creme fracas de vitarela, R$3,69. Uma bolacha maisena tradicional da Capricho, R$3,99. E uma sabor de leite, R$3,69. Deixa eu tomar açúcar do Rian. É os açúcares que sobrou do mês passado, gente. O Rian tá furando todos. Aí aqui tem uma batata palha tradicional, R$1,99, de 400 gramas. Eu gosto muito de fazer estrogonofe. Aqui tem... Eu vou pro outro lado, que lá a luz tá melhor pra mostrar pra vocês. Aqui tem um chamate leão. Não tá focando, né, gente? Um chamate leão, R$4,49. Uma maionese dessa aqui, gourmet, R$2,60, 200 gramas. Dois óleos, foi R$3,49 cada um. Três maços de tomate do Elefante, R$3,39 cada uma. Tem três. E outro desse que eu amei, gente. Elefante Sabores. É um molho pra estrogonofe, R$2,10. Aqui tem dois vinagres. Eu gosto do vinagre de álcool não colorido. R$1,25, mas só tinha desse. Uma maisena. A maisena foi R$2,20, 200 gramas. Olha lá, Breno, Rian. Uma Gomes da Costa Sardinha molho de tomate, R$3,60. Pega lá, por favor. Duas gelatinas dessa de cutifrutia malha. R$1,19 é o grito do Rian, gente. A outra está aqui, ó. São duas. Um chantilly, chantilly mix R$3,95 de 200 gramas. Um atum ao molho de tomate, R$4,79. Um molho de tomate, R$4,20, da Arisco. Um milho pra canjica, R$1,89. Uma pipoca, R$2,75. Um monte de suco. Esse da Isabel é R$1,29. E esse aqui da Vilma, R$1,79. Três cremes de leite triângulo, R$2,49. Três leite condensado e talaque, R$2,99. E essa Helmas aqui, que eu não mostrei, R$4,79. Isso aqui? Essa geleia aqui da Glam. Frutas silvestres, R$10,95. Olha lá, Breno. E essa canela aqui, R$2,49. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de limpeza. Bom, gente, de produto de limpeza foi isso aqui, ó. Deixa eu tomar esse aqui do Rian. Porque o Rian tá demais. De produto de limpeza foi isso aqui, ó. Um Glade, que é um aromatizador de ambiente, né? R$9,99. O preço não tá aqui, mas eu lembro. Um amaciante Urcas, R$5,60. Duas Superbondes dessa Treebond, R$1,49. Um abridor de garrafas, R$1,99. Um brilhante de 500 gramas, R$3,49. E um homo de 1 quilo, R$8,95. Esse Muriel aqui, ó. Que é um shampoo suave, que é pro Rianzinho. R$5,99. Esse também é o sabonetinho do Rian. Alguma coisa vazou nele. R$2,80. Johnson's Baby. Aí eu comprei dois sabonetes Lux, R$1,19. Aliás, três. Três Lux, R$1,19. Três flor de IP, R$0,99. Um hidratante leite de aveia, é mel puro, R$5,99. Uma água sanitária, que boa, R$1,99 de um litro. E uma de dois litros. A de dois litros foi R$3,99. Mesma coisa, né, gente? Um lava-louças Teiu, R$1,29. E um Limpol, R$1,60. E um gel floral Zab, R$4,49. Eu gosto do tradicional, mas esse aqui é com cheirinho, porque não tinha o tradicional. Um tralala shampoo, R$7,95, que é pros meninos. Essa pasta de dente aqui, Tutti Frutti, é pro Breno, da Tand, R$5,15. Essa daqui é pro Rianzinho, gel dental sem flur, de 0 a 2 anos, da Tigor Baby, R$4,49. E essa foi pra gente, porque não tinha sorriso. R$1,70, suave e dente. Duas. Aí eu comprei esse azulinho. Ele foi R$3,95. Esse é o famoso azulinho, gente, que eu quase me intoxiquei. R$3,95. Aí eu comprei também esse FEC, que é mosca, mosquito, barato e formiga. Que é um veneno, né? Olha, gente, pra mim. Aí eu comprei também isso aqui, gente, porque o Rian quebrou a tampa do meu que guarda café. E eu tive que comprar os dois, porque não vendia separado. R$3,99. Mas é os dois juntos. E aí eu comprei esse papel toalha da Maxi. R$3,95. Dois papéis higiênicos desse, folha dupla, com quatro rolos da Zappel Bomp. R$4,99 cada um. E um desse aqui, do Eto, que eu amo, gente. R$4,95, folha dupla também. Então foi isso, gente. As compras do supermercado foram essas. Eu não consegui... Olha, gente, a bagunça pra mim conseguir gravar, ó. Eu não comprei o leite ainda. O leite eu vou comprar amanhã, porque lá não tinha. Não comprei farinha de trigo, porque lá também não tinha. E foi isso que eu comprei. As compras deram R$542,00. E aí, com desconto, ele deixou por R$515,00. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá bastante joinha no vídeo pra eu entender que você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau, Breno. Tchau. Dá tchau, Rian. Tchau, gente.